Aconteceu o que eu queria? Não. Então o mundo é injusto. As pessoas são invejosas e burras demais para entender. É culpa de alguém ou de alguma coisa. Essa é a voz da inautenticidade. Veja essa história. Lúcio sabia o que queria da vida. Ele queria sombra e água fresca. Mas não qualquer sombra e nem qualquer água. Ele queria a sombra de um coqueiro numa praia linda, onde pudesse passar o dia todo olhando garotas de biquíni por baixo dos seus óculos de sol. E a sua água era um bom mojito, com canudinho e tudo. E sabia que devia fazer algo para chegar lá o quanto antes. Um grande sonho, não acham? Sabia que o melhor jeito era se aposentar o quanto antes e evitar gastos desnecessários. Na verdade, ele chamava de gastos crônicos. Sabe, se você tem um filho, precisa de ter fraldas. E fraldas terminam sujas. Lúcio imaginava o dinheiro todo sujo indo para o lixo. Haviam muitos gastos assim. E eles iam na contramão do seu objetivo de vida. Sendo assim, Lúcio era alguém bem precavido. Pensava nele como um garoto propaganda de preservativos. Saia com mulheres, mas não queria nenhum compromisso. Gostava da expressão sexo casual. Afinal, o namoro sério custa. Noivado custa ainda mais. O casamento nem se fala. Imagina adquirir uma casa para a família. Atolar-se em financiamentos? Jamais. Sempre que pensava nisso, a praia, o sol, a espreguiçadeira, as garotas e o mojito, não se esqueça dele, ficavam mais longe. No mais, casamento termina em filhos, que são a causa das fraldas sujas. Bye bye money. Ele tinha um emprego no banco. Era bom ficar bem perto do dinheiro. Ele fez amigos lá, mas sempre orientado para o seu objetivo. Sim, Lúcio tinha muito foco. Seus amigos preferenciais eram os que tinham os melhores cargos na agência e aqueles que poderiam fazer ele subir mais rápido. E ele subia, velozmente, mentindo e pisando nos outros, quando era preciso. Afinal, ele tinha um propósito na vida. Odiava os domingos. Para que serve um dia desses? Pensava consigo. Apenas para gastar. Ele também não era muito dado aos parentes. Tinha uma irmã. E no último encontro, ele achou que o cunhado estava muito simpático. Em breve, ele me pedirá o empréstimo. Era melhor manter o tipo longe. Pensava consigo. E assim, a sua vida caminhou. E um dia, enfim, ele chegou à sua tão sonhada praia, sua espreguiçadeira e seu mojito. Era tudo como ele sempre imaginou. Mas então, algo realmente extraordinário aconteceu. Mas antes, para podermos entender bem a trágica história de Lúcio, veja esses três ensinamentos retirados da regra número 8, Fale a verdade, ou pelo menos não minta, do livro 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos, do Dr. Jordan Peterson. Atenção, algumas pessoas podem ficar chocadas com o que vem por aí, pois a verdade dói, mas liberta. Lição 1, escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Essas não são meramente duas escolhas diferentes. São trajetórias diferentes de vida. Elas são formas completamente diferentes de existir. É impressionante como se diz mentiras o tempo todo. É impressionante que colocamos a cabeça no travesseiro e nossa consciência nem mais nos incomoda com as mentiras que contamos durante o dia. Chamamos de mentirias do bem, ou sei lá o quê. Afinal, ela torna a vida mais fácil, não é mesmo? Por favor, me permita ser repetitivo aqui. Escolher o caminho fácil ou dizer a verdade são trajetórias diferentes de vida e a pessoa ainda se revolta quando descobre a mentira dos outros. Sejam políticos, o cunhado, a vizinha, não importa. Que absurdo, não é? Esses mentirosos. O nome disso é hipocrisia. Poxa, Alisson, pois é. Me perdoem o palavrão, mas é o que é. Ou eu poderia contar uma mentirinha no lugar. O que acham? Saiba uma coisa. Antes de semear mentirinhas por aí, você está mentindo para você mesmo. Você sabe qual o risco disso? Perder-se para sempre. O Lúcio da história contou uma mentira para si mesmo. Um ideal de vida que não condiz com a realidade. Passar a vida debaixo do coqueiro, secando garotas de biquíni na praia e bebendo mojito não são propósitos de vida, e sim algum pôster de viagem, como aponta Peterson. Uma mentira que alguém conta a si mesmo, uma simplificação perigosa do que seria um propósito de vida, que não condiz com a realidade e que, se levada a cabo, deixa um rastro de destruição pelo caminho. Muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas sofrem as consequências dessa mentira de vida. E assim, o objetivo formulado ingenuamente transmuta-se com o tempo na forma sinistra das mentiras da vida. Sim, é assustador, porque muitos vivem exatamente dessa forma e não se dão conta. Mas alguém pode estar se perguntando E o que podemos fazer? Lição 2 O que fazer quando não sabemos o que fazer? O autor é bem direto aqui. Diga a verdade. Sabe todas as vezes que você dá uma desculpa? Você chega atrasado no trabalho, por exemplo, porque foi desorganizado com o seu tempo. Mas aí você dá uma desculpa. Foi o trânsito, foi o mau tempo, etc. Isso é mentira. Você conta mentiras por conta de um erro desses. Como acha que vai lidar com os grandes problemas na vida? Sim, eles virão. Agora reflete um minuto. Você não consegue assumir a responsabilidade de uma coisa pequena assim. Como você quer ter grandes responsabilidades na vida? Depois, você se lamenta que aquele seu projeto não sai do papel, que você não tem disciplina. E isso e aquilo. Quem vive de mentirinhas carece de autenticidade. É o preço que se paga por essa escolha. Guarde bem isso que Jordan Peterson diz sobre autenticidade. É o tipo de coisa que pode transformar a sua vida. Aconteceu o que eu queria? Não. Então, meu objetivo ou meus métodos estavam errados. Ainda tenho que aprender algo. Essa é a voz da autenticidade. Ou Aconteceu o que eu queria? Não. Então, o mundo é injusto. As pessoas são invejosas e burras demais para entender. É culpa de alguém ou de alguma coisa. Essa é a voz da inautenticidade. Pense sobre isso. Agora me diz, qual é a sua voz? Daqui a pouco, vamos voltar à história de Lúcio e uma dura verdade que se abateu sobre ele. Lição 3. Se você não se revela para os outros, não vai conseguir se revelar para si mesmo. Ao ouvir isso, você certamente está pensando que isso tem relação com o autoconhecimento. Sim, sem dúvida. Mas não só isso como ensina Peterson. O significado mais profundo é que muito do que você poderia ser, poderia se tornar, nunca vai ser forçado, estimulado pela vida, pela necessidade a ser revelado. Essa é uma verdade conceitual e também biológica. Pare um instante e pense. Quais talentos você tem em potência dentro de você, mas que nunca foram postos para fora, que nunca foram revelados? Imagina passar a vida sem saber do que se é capaz, sem saber que seria muito bom em fazer algo e que poderia fazer a diferença, fazer algo que o faria se sentir mais realizado. Antes de começar o Superleituras, eu, Alisson, tive um outro projeto, que se chamava Superacadêmicos. O Alex, que é autor aqui também, já estava lá. Muitas vezes conversamos que começar aquilo do zero, se expor daquela maneira, parecia mesmo coisa de tolos. Mas foi justamente essa exposição que revelou tantos talentos que possibilitaram um projeto como o Superleituras. Mais que isso, mostrou a nós mesmos quem de fato poderíamos ser. E isso também é um dos frutos do autoconhecimento. Ao enfrentar o desconhecido, voluntariamente, você reúne informações e constrói o seu eu renovado a partir dessas informações. Você precisa sair do ovo, precisa quebrar a casca, precisa enfrentar a sua vergonha, que cá entre nós, muitas vezes não passa de um orgulho bobo. A grande força ao longo da história, que faz homens e mulheres vencerem os medos e não desistir, se chama propósito. Para descobrir o segredo do método que usamos para despertar essa força, clique aqui ou no primeiro link da descrição do vídeo. Bom, mas e o Lúcio? Depois de uma semana vivendo como numa propaganda de viagem, a realidade começou a esmagar aquela mentira. Ele estava pateticamente sempre de ressaca. Ele não tinha amigos e nem familiares para conviver. Acordava e dormia sem propósito algum. Ele via as outras pessoas na praia e passou a invejar as suas vidas. Ele se tornou alguém cada vez mais amargo. Já não gostava mais do sol e se irritava com a areia da praia, com a água salgada. Mais que isso, se irritava consigo mesmo. No fundo, ele era digno de pena. Simplesmente, essa não é uma abordagem sustentável para a vida futura. Esse é o preço de não se conhecer verdadeiramente e de não ter propósitos de vida. Propósitos com P maiúsculo. Mas como os descobrimos? Como não cair em objetivos falsos? Revelo isso aos interessados. Para tanto, basta clicar aqui. Pense sobre as lições desse vídeo. Coloque nos comentários o que mais gostou. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.